Eu dou um pedaço de uma flecha espalha que não desfrutou de mim Eu dou um pedaço de uma flecha espalha que não desfrutou de mim Eu dou um pedaço de uma flecha espalha que não desfrutou de mim Eu dou um pedaço de uma flecha espalha que não desfrutou de mim Eu dou um pedaço de uma flecha espalha que não desfrutou de mim Eu dou um pedaço de uma flecha espalha